Não precisa gostar de música, pinturas ou escrituras, mas ninguém pode escapar da arquitetura. A arquitetura é para todos e de todos os que se sentem e se interessam pela arquitetura e que reconhecem o seu contributo enquanto uma das formas de representação de uma cultura. E se há algo em que nós podemos ser concretos quando falamos em cultura e a sua internacionalização, é claramente a arquitetura. Nós temos em Matosinhos a sorte de ser a terra do maior arquiteto português, o arquiteto Xavier, e isso impulsionou-nos a fazer um projeto ligado à arquitetura, isto é, conceber uma instituição que se dedicasse exclusivamente à celebração da arquitetura. E então a Câmara entende que deve depositar e doar todo o espólio que tem, pertencente a alguns grandes arquitetos da chamada Escola do Porto, à Casa da Arquitetura. Aqui estão as primeiras obras do arquiteto Cisa Vieira, como o Salão de Chá da Boa Nova, a Piscina das Marés, o conjunto de casas e mais algumas outras intervenções, nomeadamente na Casa de Família. E assim, todos os documentos que estão na posse da autarquia, como projetos, os processos, esquiços, do Salão de Chá da Boa Nova, da Piscina das Marés, do próprio edifício da Câmara Municipal do arquiteto Alcino Soutinho, projetos do Fernando Tavora, de Pedro Ramalho e de outros arquitetos, irão ser depositados para enriquecer o acervo da Casa da Arquitetura, que se irão juntar a outros nomes de referência, como Paulo Mendes da Rocha e Eduardo Souto Moura, que também têm obra produzida em Matosinhos. A Casa da Arquitetura trabalha em três eixos fundamentais. O tratamento e arquivo dos espólios e acervos de arquitetura, as visitas a edifícios, que são os espólios vivos dos arquitetos, como forma de dar conhecimento público e de preservar os próprios edifícios, e o terceiro, que nós chamamos de celebração da arquitetura, as exposições, as conferências e os seminários, que levam a arquitetura feita pelos arquitetos ao grande público. Começámos por recuperar um edifício que é o primeiro edifício industrial na malha urbana de Matosinhos, um edifício do século XIX, que foi totalmente recuperado e onde vai ser instalada a Casa da Arquitetura, que vai recolher acervos de todos os arquitetos, vai tratar esses acervos e vai, sobretudo, tentar lavar a arquitetura às pessoas. A intervenção que se está a realizar nestes edifícios procura basicamente ir recuperar o aspecto original dos edifícios, as suas características originais, obviamente tendo que se adaptar algumas delas às novas funções que aqui vão ser exercidas. A Casa da Arquitetura tem dois espaços, que são os seus espaços primordiais. Um, zona expositiva, com mil metros quadrados, e o outro é a zona de depósito de pólios de arquitetura, também com cerca de mil metros quadrados. A complementar essas duas áreas, temos a zona de tratamento desses pólios, temos uma zona de exposições temporárias, temos a loja, temos a biblioteca e a zona administrativa. A Casa da Arquitetura, o Centro Português de Arquitetura, com este novo edifício, junta duas valências, o arquivo de arquitetura e a zona de exposições, que torna-se, assim, o primeiro espaço em Portugal, exclusivamente de arquitetura, que junta estas duas valências. É um gosto estar aqui, na chamada Casa da Arquitetura, afinal existe, está aqui. Um magnífico espaço que está a nascer todos os dias, aos nossos olhos, que é a Casa da Arquitetura. É certamente um grande contributo para a divulgação da arquitetura e também uma oportunidade para de novo abrir essa reflexão. De facto, aquilo que acabei de ver hoje, quando aqui cheguei, é uma muito grata surpresa. Eu penso que esta Casa da Arquitetura perfila-se para ser essa instituição que venha a ser o interlocutor do Estado para tratar dos assuntos da arquitetura ou para ser um depositário de espólios para ser um espaço que acolha a reflexão sobre a arquitetura e que seja realmente a Casa da Arquitetura. Que diga-se de passagem, inspira-nos como exemplo maior da positiva transformação também gerada pela arquitetura. a Casa da Arquitetura no seu novo building, mas também no second building, o lugar de todos, o lugar do debate internacional. é um avião... Já é um avião... que seja realmente importante. Dinheiro Ex¹ é um avião... Amém.